que dispensa até comentário, muita propaganda, porque a população, quem frequenta, leva mais gente a cada dia e aprova cem por cento, né? O que que é realizado aí há décadas e você incrementando ainda mais a programação e as atividades que nós temos pra todas as pessoas. Parabéns. Tanto que diz respeito falar bem, não é muito difícil falar bem, não sei o que não, viu? Agora, vou voltar a essa questão que colocou em evidência de uma forma polêmica, né? Eh uma estagiária que vocês têm lá e e me ajuda aqui, Ara, eh o pastor Luiz Santos falou, o o o grande problema foi que uma mãe reclamou que essa eh trans, essa estagiária trans, utiliza o banho das mulheres. Não. Seria isso? Não falou assim na tribuna. O que que foi? Ele falou. Não discutiu tanto, ele passou. O tema que a vereadora Fernanda apresentava era um projeto. Ah. Sobre a um eh políticas na cidade de proteção a a combater a violência contra a mulher. Daí ele veio com a história do banheiro. O banheiro que ele sempre fala da história do banheiro e dos trans. E e aí falou, tem um vagabundo lá no Sesc que fica lá eh esperando cada vez que entra a mulher no no banheiro mas foi justamente foi isso, é a senhora que lembrou eh que ele carregou nas tintas, eu acredito que radicalizou. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Que é importante dizer, né? Que eh nós aumentamos muito a postura do vereador porque não fomos procurados em nenhum momento pra esclarecer eh quaisquer questões. Nós temos um canal aberto de relacionamento com o público, com todos os cidadãos, recebemos diariamente mensagens e mais mensagens e respondemos a todas as mensagens. Então eh estamos de portas abertas, sempre estivemos e à disposição pra esclarecer qualquer questão sobre qualquer ocorrido. Nesse caso eh em específico não houve, né? Não há, é uma inverdade, né? Não houve nenhum caso de relato de qualquer tipo de assédio em nossos banheiros. É e e assim eh o que nós lamentamos é que não fomos procurados pra esclarecer. Eh e claro, né? Além do da exposição desnecessária e que pode inclusive eh que constrangiu muito essa funcionária, cabe lembrar que nós não temos, né? No nosso quadro aí de mais de trezentos funcionários entre contratados, terceirizados, estagiários, não temos apenas um, uma funcionária transexual, eh porque pra nós essa é uma questão, né? O trabalho do SESC na linha de diversidade cultural, eh o SESC trabalha com uma programação específica nessa linha há mais de dez anos, desde dois mil e oito, ancorado inclusive na, né? Na declaração, na convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, que é um documento da Unesco, entidade ligada à ONU. Então o que o SESC realiza é muito embasado, né? Nas premissas eh dos direitos humanos e da promoção, né? Da, das expressões todas ligadas às diversidades culturais. E para além da programação, nós não eh nos valemos de qualquer tipo de preconceito na contratação do nosso quadro. Então essa funcionária, como outros que tem na unidade, foi contratada eh seguindo aí um rito de processo seletivo, tá lá por seu mérito, desenvolve um trabalho eh muito bom como qualquer, né? Outro colega seu ou colega e foi, né? Enfim, ofendida aí na tribuna, né? Então eh não não fomos procurados, né? Então é claro que lamentamos essa postura. E ela é uma estagiária, a moça, é jovem. É, eu não queria expor ainda mais, né? Não, 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 mas eu quero chegar no seguinte aspecto. Sim, é uma jovem, estudante, né? Trabalhadora, eh que tá lá trabalhando. Começando no mercado de trabalho agora. Exatamente. Tem toda a insegurança de entrar no mercado de trabalho. Certamente. Ainda mais sendo trans. Pois é, e não temos nenhum tipo de usa o banheiro eh feminino porque é uma mulher trans, né? E isso inclusive tá garantido, né? Numa, nós temos uma resolução inclusive estadual que garante o direito de pessoas trans utilizarem o banheiro de acordo com sua identidade de gênero. Eh qualquer tipo de violência ocorrida dentro ou fora do banheiro por uma pessoa eh cisgênero ou transgênero, qualquer tipo de violência tem que ser evidentemente eh punida, né? Mas isso não aconteceu. Então é muito importante, ontem logo pela manhã com eh a entrevista, né? O vereador veio aqui a rádio, nós recebemos pessoas do público nos telefonando e querendo saber, não, que história é essa de um assédio que houve no Sesc? Então isso é uma inverdade, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com acusações. Entendendo o que eu tô falando aqui. Quando se lida com a vida de pessoas, né? Expor as pessoas, expor uma instituição, uma escola, um professor, um estudante, uma instituição como o Sesc. E uma jovem, né? E uma jovem, especialmente, né? Exatamente. Que tá aqui como todos nós, evidentemente, sempre tivemos as nossas dúvidas, as nossas incertezas no começo da nossa vida, né? Exatamente, né? É. As nossas fragilidades, né? Nesse momento de decisão. É muito importante a gente tá aqui dizendo, né? Aos ouvintes e ao público que talvez a principal mensagem, e o Sesc trabalha isso em sua programação, é de praticar a empatia com as pessoas, né? Que a gente possa cada vez mais entender e respeitar o outro. Nas suas diferenças, somos todos diferentes. Isso é tão evidente, né? Claro que questões de opiniões ou opções, ou questões muito mais sérias, como a questão das minorias, né? Então, o Sesc trabalha na perspectiva das minorias, porque sabemos que historicamente são populações que foram aí deixadas à margem. O Cádia, e aquilo que eu dizia, eu reitero, e eu acredito que ninguém contesta, né? A seriedade, o trabalho positivo que realiza o Sesc, que realiza o SESI, né? Aqui em Sorocaba, onde existem suas unidades. E dentro dessa sua seriedade, dentro dessa sua linha, qualquer problema que houvesse tido, evidente que vocês teriam tomado as providências necessárias e até mesmo dado uma satisfação de que tava solucionado esse problema, né, Cátia? Certamente, claro. Não ficaria, evidentemente, alheio a esse tipo de coisa, né? Certamente. E também acho que é importante dizer que não nos chegou, né, em nenhum dos nossos canais, nem presencialmente, nem por qualquer tipo de, enfim, de manifestação, né, de comunicação com o público, qualquer tipo de reclamação. Quando temos, nós dialogamos com as pessoas, é o nosso trabalho. O Sesc trabalha na perspectiva da educação permanente. Então, toda a nossa ação, ela é fundada na questão da educação. Qualquer questionamento acerca de qualquer programação que o Sesc faz, e nós somos questionados, evidentemente, somos também, é... Criticados. Criticados. E acho que... Vai para o jogo. Exatamente. E isso é o saudável de uma sociedade, a gente conseguir dialogar, né, em perspectivas aí democráticas, inclusivas, sobre as questões que estão nesse nosso mundo. Eu não sei, eu tenho dito aqui, é... E não é só aqui no Brasil, não, a gente tem observado. Eu não gostaria de falar, pessoal, de nada disso, é a situação que nós estamos vivendo, tá uma intransigência por parte das pessoas, muda a gente observar, né? Nós estamos intransigentes, né? É, é... E o diálogo, coisas que poderiam ser resolvidas facilmente, acabam ganhando uma dimensão que acaba expondo uma pessoa, é, um ser humano, filho de Deus, como eles estão falando um tanto em cristão, é um filho de Deus que ali está, uma filha de Deus que ali está, que merece o nosso respeito, merece ser tratado da melhor forma possível. Você imagina o susto dessa garota quando estava, quando soube que teve seu caso citado na Câmara Municipal, por um homem, né? Por um vereador, quer dizer... E como você está falando... Que representa todo, todo povo, né? As pessoas, né? Vereador Ariara está aqui pra dizer, é, todo, toda a Câmara Municipal representa todos... E como você está falando... Os habitantes da cidade que votaram ou não votaram. Sem dever, né? Claro, não tivemos, né? Aliás, é uma funcionária que, é, tem um trabalho exemplar, é, e vou aproveitar também pra falar do, de uma das, uma exposição que nós estamos tendo, né? Agora, que está em cartaz na, na unidade, convidar todos os ouvintes pra conhecerem, porque trata exatamente, é, dessa, desse tema, assim, de, desse ouvir o outro, como que nos colocar no lugar de ouvintes, né? É, também pode nos tornar mais humanos. Então, é uma exposição chamada Palavras Cruzadas, é uma instalação visual de um artista chamado Daniel Lima, e nessa instalação nós temos, é, doze personagens que são pessoas que foram entrevistadas, né? É, e que o público consegue ali numa instalação audiovisual, é como se você conversasse com essas pessoas. E você só consegue ouvir o que uma pessoa disse, você se porta bem em frente a esse telão. É, então fala muito sobre essa questão da disponibilidade de ouvir o outro, que a gente acredita que é, talvez aí, um grande, a grande saída pra gente, como comunidade, sociedade, poder evoluir, né? É isso, é se colocar no lugar do outro. Tá certo. Pois não, Paulinho. Bom, bacana aí, é, o que a gente tá falando sobre o SESC, é bom dizer e frisar o seguinte, né? Tem um ouvinte que falou aqui, ah, eu não frequento o SESC, olha, o, o SESC essencialmente familiar, quem frequenta o SESC, eu frequento o SESC, claro que não diariamente, mas vou ao SESC e percebo, eh, o ambiente é cem por cento, famílias, famílias, as crianças, as piscinas do SESC, os eventos do SESC, o show, o o caldo do do que tem lá no restaurante, a noite, a sombra, enfim, é um absurdo que eu ouvi aqui do determinado ouvinte, o SESC é família, assim, é o meu testemunho a respeito do SESC, tem gente que fala, ah, o SESC não dá pra frequentar, o SESC é muito alternativo, não acho, eh, essa colocação aqui do ouvinte pertinente, mas de qualquer forma. Muito família, muitas crianças, né? Exato. A gente tem aí, aliás, a programação para famílias e para crianças, é uma programação que é, é base, né? É base de toda a proposta do SESC. Eu tenho parente. Nós temos cento e cinquenta crianças que diariamente fazem um projeto de educação não formal no SESC, que é o programa Curumim, voltado especialmente a crianças, eh, de baixa renda, eh, que é de terça a sexta, cento e cempoenta crianças vão ao SESC, né? Nesse programa, temos educadores contratados especialmente pra esse fim. As atrações culturais. Ações que nos finais de semana, teatro, narração de histórias. Peraí, você tá se esquecendo das pessoas idosas. Eu nunca fui no SESC, mas eu sei que muitos idosos vão ao SESC. Tem muitos, tem. Eu falei que você tá falando isso por causa da Rosana, né? Nós temos programação e não é, é, realmente, nossa programação de bebês para bebês, zero a dois anos até idosos, né? Passando por todos esses. Eu nunca ouvi ninguém falar mal do, do, do SESC. Então, assim, quem não conhece, convida, conhece o SESC aberto, é gratuito, não é muito longe de falar que tem muita pessoa, diversidade de gênero lá. Tem também, porque essa é, por favor, é isso que eu disse, nós somos o que somos, temos que ser respeitados, existimos, é isso? Porque a inclusão e o respeito à diversidade é base do trabalho do SESC, então temos sim pessoas das mais variadas, é, enfim. Tribos. Tribos. Exatamente isso, tribos. Faixa etária. E tem, tem um ouvinte que questiona. Tem alguns gente que fica criticando mesmo. Tem cada show que vem lá. Desculpa, ainda, eu não falei. Tem um show com artista, né? Tem índio lá também? Olha lá. A cultura brasileira ali é sempre incentivada e vem aquelas bandas, assisti agora o Pré-Meditano Breck. Sensacional. Existe ainda Pré-Meditano Breck. Opa! Pré-Meditano lançaram o trabalho. O show do Pré-Meditano Breck teve lá? Campinas há trinta anos. Aí traz os artistas de antigamente e os novos, aqueles que estão se expondo nas mais variadas. Os mais, os menos populares, enfim, é sempre pra todo mundo. Essa é a prerrogativa do SESC, é pensar numa programação diversa que acolha a diversidade da sociedade, né? Não é mesmo? Então, acho que é importantíssimo convidar o ouvinte. Quem não conhece, convido que passe um dia, vá um sábado. Nós temos muitas ações esportivas na área de saúde, alimentação, arte, né? Então, teatro, música, cinema, artes visuais, enfim. É o programa Mesa Brasil que o SESC faz e que distribui diariamente alimentos que iriam pra, iriam aí para um, iam ser jogados fora, que redistribui pra instituições. Então, o SESC de fato tem um trabalho muito amplo e pra quem não conhece, fica esse convite aberto, gratuito, estamos lá de terça a domingo, só fecha de segunda-feira, então. E aqui em Sorocaba nós temos uma das melhores instalações do SESC também, tem isso também. Lindo. O prédio é sensacional. Enfim, olha, tenho vários ouvintes aqui que abordam o tema a respeito dessa questão. Então, da onde surgiu? É um boato, da onde surgiu o boato, da onde surgiu essa informação que tá sendo rebatida hoje aqui e que chegou a Câmara Municipal. Então, essa é a grande indagação também por parte do ouvinte, da onde surgiu esse questionamento. O vereador foi claro, disse ontem aqui, que recebeu a informação por parte da mãe de uma criança que frequenta o SESC. Foi pelo menos o que foi dito ontem aqui no Jornal da Ipanema. Conversa, eu acho que isso não é verdade, deve ter ouvido aí alguma coisa, se foi uma mãe reclamar, ele tinha como vereador a obrigação, vou até o SESC esclarecer isso. Como ele não colocou na tribuna pra nós, era uma questão assim, inclusive de polícia. Tem um vagabundo lá, sediando mulheres dentro. Opa! Eu e a Fernanda, como assim? Veio com a história de banheiro. Queria fazer uma sugestão aqui nesse tema, tá? Por favor. Nós temos aqui o Conselho Municipal LGBT. A presidenta é uma professora, a senhora Vivian, trabalha na Prefeitura Municipal. Ela deveria ser confidada pra tratar desse tema aqui, o Conselho Municipal LGBT. Essa moça trabalha, é trans, trabalha na Prefeitura Municipal, professora, trabalha em várias áreas da Prefeitura, podia se manifestar. O vereador vai falar inúmeras vezes, já falou dessa história de banheiro. Então, que se esclareça, tem legislação estadual pra isso, como é que a Prefeitura Municipal trata do tema? Porque a presidenta do Conselho trabalha na Prefeitura Municipal. Ela, por favor, que compareça aqui, vem eu, veio o SESC, aqui representado pelos dois companheiros aqui. Por favor, venha também o Conselho LGBT falar sobre o tema contra a discriminação, a posição do Supremo Tribunal Federal com relação à homofobia, criminalização da homofobia, esta questão de banheiro, que eu acho que o vereador tem algum trauma com relação a banheiro, porque ele se fala desse tema regularmente, que vem esclarecer. Tem um conselho na cidade pra isso. Vereadora, tem uma mensagem aqui de um ouvinte do jornal da Iparama que pede pra que a sua mensagem possa chegar até a senhora. Então, a gente vai colocar essa mensagem aqui no jornal da Iparama. Bom dia a todos os rádio ouvintes, quero parabenizar pela entrevista, saudar toda a equipe aí da Rádio Iparama, que sempre faz a entrevista com maestria, saudar a vereadora Iara Bernard, que tem feito uma grande luta pelos direitos sociais. Aliás, o ano passado tivemos um encontro com o Conselho de Gays, lésbicas e transexuais, participaram as vereadoras Iara Bernard, Fernanda Garcia, para ver como que o hospital deve acolher esse público, né? Que pagam impostos, são cidadãos, são cidadãs. E eu me surpreendo muito porque, de fato, o preconceito é tão grande, porque eu, nesses três anos que ando pelos corredores da Santa Casa, posso contar nos dedos de uma das mãos, às vezes que vem internado, por exemplo, um travesti, uma pessoa transexual. O preconceito é tão grande que essas pessoas não têm nem coragem, às vezes, de buscar assistência, né? Nas unidades básicas de saúde, nas nossas OPHs e mesmo em um hospital. Então, nós queremos mudar esse quadro, porque todos pagam impostos e todos devem ser respeitados. Quanto a ser cristão, logicamente que a igreja católica, no meu caso, sou um padre, é contra a ideologia de gênero, no sentido ideológico. Sou totalmente contra, repito, no sentido ideológico. Mas no sentido do acolhimento às pessoas, qualquer um que seja discípulo e discípula de Jesus, deve amar e acolher o próximo. Como disse certa vez o Papa Francisco, quem sou eu para julgar uma pessoa? Então, Yara, eu quero dizer que a senhora é uma cristã, porque ser cristão é ser um seguidor de Jesus. E Jesus ama a todos, Jesus respeita a todos. A igreja, ela ensina que nós devemos ser tolerantes, respeitosos, né? Mesmo com aqueles que têm uma ideia, uma ideologia, ou um modo de viver que seja contrário aos princípios morais da nossa religião. O amor está acima de qualquer coisa. Então, que Deus abençoe a senhora, tenha uma grande admiração, tenha ajudado muito a Santa Casa, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Está aqui o padre Flávio Miguel, o padre Flávio, que entrou em contato conosco, gravou esse áudio, acompanhando aqui esta entrevista nesta manhã aqui no Jornal da Ipanema. Emocional. Muito obrigada, padre Flávio, pelo apoio. Tá certo, nós estamos apresentando o Jornal da Ipanema, edição desta quinta-feira, dia 27 de junho de dois mil e dezenove. São nove horas e mais seis minutos, vamos aqui, nós temos um convidado na linha, é o pastor Luiz Santos, vereador Luiz Santos, ele tá ouvindo o Jornal da Ipanema, pediu pra participar e eu tenho certeza que. Você não participou? Esse assunto, ele tá pedindo, como a senhora muitas vezes pediu pra participar. O espaço é democrático, vereadora. Nós não negamos, não vamos negar também pro pastor Luiz Santos, muito pelo contrário, nós estamos enriquecendo o debate que eu tenho certeza vai ser dentro de uma lisura, dentro daquela eh posicionamento que a gente sempre espera. Eh vereador Luiz Santos, muito bom dia. O que que o senhor não concorda com o Iar? Gostaria de colocar aqui pra gente, hein, Luiz Santos? Bom dia, bom dia a todos aí, inclusive a vereadora, a a diretora aí do do César. Não, a única, o que eu estou questionando duas coisas, primeiro lugar, nenhum homem, quem falou para o padre Flávio, que disse que eu tinha dito que ela não era cristã, foi a Iara que eu estava chegando perto do padre Flávio. E eu brinquei de... Alô, pastor Luiz Santos? Alô, caiu a ligação, caiu o problema na linha. Caiu o contato. Nós vamos restabelecer aqui o contato com o pastor Luiz Santos. São nove horas e sete minutos. Olha, nós estamos estendendo essa entrevista porque o assunto realmente é interessante, é um assunto importantíssimo, não só por esse fato que ocorreu aqui em Sorocaba, que movimentou e provocou toda essa discussão, mas porque é um assunto bastante atual, que não se restringe, pode ter certeza, a cidade de Sorocaba. É uma visão que se tem ainda em nível Brasil e que precisa ser modificado, pelo menos alertado aqui, com relação a certos posicionamentos que as pessoas tomam, nós tomamos, né? E que não está dentro daquilo que nós esperamos de uma sociedade. E logicamente que esse espaço, ele vai ser usado aqui na Ipanema, quantas vezes forem necessárias. E nós estamos aqui até, eu peço pra vereadora Iara Bernardi, que ia sair aqui às nove, vamos ouvir esse posicionamento do Luiz Santos, eu acho que é extremamente importante.